Eu vejo a vida melhor no futuro Bom pessoal que está prestando prova agora da FAMERP Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carla, né? Carlinha, como todo mundo me conhece Um dia estive aí como vocês estão, fui alternativa de coração, sou até hoje, tanto que eu estou aqui E hoje eu vim aqui pra dar meu abraço pra vocês, minha energia, falar que vocês podem, vocês conseguem Aliás, todo ser humano é capaz de buscar tudo aquilo que ele sonha Se o seu sonho está aqui dentro, aqui na nossa verdinha do interior paulista Seja muito bem-vindo, faça uma ótima prova e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Qualquer coisa me escrevam, me mandem o que vocês quiserem pra conversar comigo, estou à disposição E veem que a gente está precisando de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo...